Com mais de 60 anos de tradição no ensino, o Centro Universitário Unisalesiano faz história novamente em Arasatuba, iniciando o curso de Medicina, Laboratórios de Alta Tecnologia, Aulas e Vivência Prática desde o início do curso, Metodologia de Ensino Moderna, utilizada nas melhores universidades do mundo. A Medicina é vida. Vem estudar no Unisalesiano. Vestibular 21 de janeiro. Medicina Unisalesiano Arasatuba. Legenda Adriana Zanotto